Pilotos de Fórmula 1, além de grandes esportistas, também são muitas vezes celebridades, personalidades e, claro, garotos, propaganda para muitas marcas. E aqui no Brasil não era diferente, também, quando a categoria estava em alta aqui no país, os nossos pilotos também faziam propagandas, anunciavam várias marcas. E é isso que nós vamos trazer neste vídeo de hoje, 5 propagandas com pilotos brasileiros lá no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Il Bueno e este é o Butchkin GP. A primeira propaganda é de 1985 e, assim, é algo impensável nos dias de hoje. Vocês já imaginaram um piloto de Fórmula 1 ou um esportista qualquer, uma celebridade, fazendo propaganda de cigarro na televisão? Aliás, hoje nem cigarro tem, nem propaganda de cigarro pode mais na Fórmula 1. Mas a Ayrton Senna fez propaganda para a John Player Special no ano de 85. A John Player Special, que era o patrocinador master da equipe Lotus, equipe que tinha recém-contratado a Ayrton Senna. E, claro, a marca aproveitou para usar a imagem do garoto propaganda para divulgar a sua marca de cigarros aqui no Brasil. Confere aí. Neste fim de semana, o desafio continua. A emoção recomeça. Acelere, Ayrton. John Player Special acompanha. John Player Special. Sabor e emoção. Impensável, né? Nos dias de hoje, um piloto fazendo propaganda de cigarro. Outros tempos, outros tempos. A segunda propaganda que eu vou trazer aqui para vocês tem Nelson Piquet fazendo propagandas de eletrodomésticos da marca Faiet. Faiet, não sei como é que fala. Que é uma empresa brasileira que, inclusive, existe até hoje. E o Nelson Piquet, que era atual, o tricampeão, 87 foi o ano que ele conquistou o tricampeonato, estava ali no auge do sucesso, então serviu como garoto propaganda para divulgar a nova linha de eletrodomésticos. Confere aí. Vocês agora vão ver o talento brasileiro mais uma vez entrando em ação. Faiet, o talento brasileiro nunca esteve tão bem representado dentro e fora de casa. Pois é, a gente tem que acreditar no que é nosso. Faiet, marca oficial de eletrodomésticos. Mas aí, o que vocês acharam do Nelson Piquet como garoto propaganda? Achei que faltou aquela piadinha a lá Nelson Piquet, mas enfim, foi pago para só falar o script. Tudo certo. A terceira propaganda é de 1990 e traz outro piloto brasileiro que correu na Fórmula 1 entre 1988 e 1992, o Maurício Gugelmin, e ele faz propaganda das salsichas Perdigão. O Maurício Gugelmin, ele era patrocinado, se eu não me engano, ele era patrocinado pela Perdigão. Então, confere aí ele como garoto propaganda. Oi, Nick. Oi, oi, Maurício. Como está indo? Foi bem. Oi, bom. Oi, ouvindo, você quer um hotdog? É Perdigão? Sim, claro. Não manda. O que? Salsicha Perdigão. Feita com carnes selecionadas da própria Perdigão. Então, manda. Nossa, propaganda meio nonsense. Propaganda, óbvio, não tem que ter sentido, né? Mas achei muito... Achei ela totalmente nonsense. Mas enfim, foi legal. Foi legal a propaganda aí do Maurício Gugelmin. A próxima propaganda é de 1991 e traz Emerson Fittipaldi, que na época já não corria mais na Fórmula 1, mas fazia sucesso na Fórmula Indy e ele faz propaganda do lançamento aí do Cadete Ipanema. Quando eu era criança, eu achava legal ter um Cadete, hein? Cadete era bacana, hein? Ele faz propaganda, então, do carro Cadete Ipanema. Vamos conferir. A Chevrolet me convidou para testar. Cadete Ipanema? Sabe o que eu descobri? É sensacional. É diferente de tudo que você conheceu até hoje. É um ótimo carro para você guiar. Tem muita estabilidade, conforto e, é lógico, muito espaço. Você tem que experimentar. Teste uma Ipanema e você poderá ganhar uma. Procure um dos concessionários Chevrolet que fazem parte desta promoção. Sou mais Ipanema. Sou mais Chevrolet. Esse aí, 91, que vamos ver. De repente, se alguém quiser vender, tiver algum que quiser anunciar aqui, depois me pagam a comissão. E o último comercial é de 1993 e traz o jovem Rubens Barrichello, recém entrando na Fórmula 1, fazendo propaganda da Arisco. O Barrichello que ele era patrocinado pela Arisco. Inclusive, o próprio Barrichello contou uma história em um podcast de que Arisco bancou a carreira dele no começo e, em troca, ele dava 25% do seu salário durante toda a sua carreira na Fórmula 1 para a Arisco. Negocião que a Arisco fez, hein? Mas essa propaganda também é uma daquelas propagandas, assim... É, eu assisti aí. Gente, Rubens Barrichello, campeão europeu de Fórmula Opel. Ele usa a ketchup de Arisco com muito gosto. Ah, ele pede desculpas por não falar isso ao vivo porque ele é igual aos outros pilotos campeões. Tem uma voz. Ele é igual a eles. Também porque vai ser campeão de Fórmula 1. Pra isso, come muito bem. E corro muito bem. Arisco ketchup campeão. Campeão no sabor e no preço. Não tem nem o que falar, cara. Propaganda sem noção, né? Ele lá falando, cochichando no ouvido da moça. É, é isso aí, né? Faz parte, faz parte. Tem que fazer propaganda mesmo pra vender aí a marca que está patrocinando. Mas é isso aí, pessoal. Vocês se lembram de mais algum comercial aí marcante envolvendo aí Fórmula 1, pilotos de Fórmula 1 do início dos anos 80, do final dos anos 80, início dos anos 90, anos 2000? Qual propaganda que você lembra envolvendo pilotos de Fórmula 1? Inclusive, já tem algumas aqui na minha cabeça que eu vou fazer aí uma parte 2 e, de repente, parte 3. Mas, por enquanto, são só esses cinco. E deixem aqui nos comentários qual foi a propaganda que vocês mais gostaram. Me contem aqui nos comentários. Um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau!